Você sabia que existe motivo para que alguns alimentos se tornem viciantes? É, tem um certo refrigerante que eu não posso dizer o nome que faz exatamente isso com as pessoas. E isso por causa da fenilalanina. Só que existem pessoas que não conseguem digerir esse aminoácido e isso causa sérios problemas à saúde. Quer saber qual doença? Então fica aqui comigo que eu vou te falar depois da vinheta. Meu nome é Renata e você está no canal Biologia em Foco para aprender muito mais sobre esse mundo incrível. É a doença chamada fenilcetonúria e é uma condição congênita, genética, na qual a pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido chamado fenilalanina. Ou seja, uma pessoa com fenilcetonúria, ela nasce com atividade prejudicada da enzima que deveria processar a fenilalanina em tirosina, porque a fenilalanina não pode ser estocada no nosso corpo. Só que como isso não acontece, o corpo não produz, inclusive, uma proteína responsável pela nossa pigmentação, que é a melanina. A pessoa que tem fenilcetonúria, ela é muito branca. E além disso, o aminoácido pode se acumular também às células nervosas, causando retardo mental. Tá vendo? Todo esse processo envolve proteínas. Mas afinal, o que é uma proteína, Renata? Uma proteína é um polímero de vários aminoácidos. Esses aminoácidos, eles apresentam uma estrutura radical, que é base ácida, ou seja, é um anfótero. O carbono alfa, que fica no centro, ele faz quatro ligações, dá uma olhada na imagem, com uma amina do lado, o hidrogênio no meio, e um ácido carboxílico do outro lado. Aqui, existe o espaço do radical, ele que muda e determina o tipo de aminoácido. Então, olha como exemplo a valina. Tá vendo como o radical tem três carbonos? Agora, olha pra fenilalanina. Olha que grandona. Ela tem um anel aromático e é bem diferente, né? Tia, eu preciso decorar todos os aminoácidos? Claro que não, os meninos. Na tabelinha lá da sua prova, vai ter uma direção pra que você olhe qual tipo de aminoácido, tá bom? Mas a história de que existem 20 aminoácidos, é verdadeira? Não! Existem mais de 60 aminoácidos. Porém, só 20 deles formam proteínas, que são as moléculas funcionais dos organismos. Mas o que você precisa saber é que existem os aminoácidos naturais, ou seja, o nosso corpo produz, e os essenciais. O nosso corpo precisa retirar de fontes de alimentos. Existem também os aminoácidos semi-essenciais. A estidina e a arginina são produzidas em pouca quantidade, por exemplo, no nosso organismo. Então, como eles são muito importantes, eles precisam ser retirados de outras fontes. A estidina é um excelente vaso dilatador. Ela dilata os nossos vasos pra que corra mais sangue dentro deles. Ele é semi-essencial na fase adulta. Só que na infância, ele é essencial. Entendeu? Agora, vamos ver como os aminoácidos se ligam. Essa ligação é chamada peptídica. A amina vai se ligar ao ácido carboxílico e junto eles vão formar uma ligação de amida. A hidroxila de um aminoácido se liga ao hidrogênio do outro aminoácido, liberando a água no final. Isso é uma reação de síntese por desidratação. É bem fácil de entender, porque sai a água. Então, por isso que chama-se desidratação. Síntese, produção por desidratação. Sai a água. As ligações vão acontecendo, então, entre os aminoácidos. Se tiver dois, chama-se de peptídeo. Se forem três, tripeptídeo. Se forem vários, polipeptídeos. A proteína é um polipeptídeo. Mas como eu vou diferenciar os tipos de proteína, Renata? Anota aí, hein? Pela quantidade, pela ordem e pelos tipos de aminoácidos presentes nela. Se uma proteína do rim tem a mesma quantidade de aminoácidos que uma proteína do miocárdio, qual é a diferença entre elas? A ordem pode ser a mesma quantidade e os mesmos tipos de aminoácidos, mas a ordem deles vai se diferir. Presta atenção no exemplo. Se há a troca de apenas um aminoácido da hemácia, que é a célula do sangue anucleada, responsável pelo transporte de gases no nosso corpo, oxigênio, CO2, o ácido glutâmico é substituído pela valina e a hemácia fica com estrutura de foice. Isso prejudica o transporte de oxigênio no corpo. Essa doença genética é chamada anemia falciforme, não tem nada a ver com falta de ferro, porque é uma condição genética e as hemácias ficam em forma de foice, ou seja, não conseguem transportar oxigênio direito. Agora vamos às estruturas das proteínas, porque eu não estou aqui para enrolação não, porque isso remete à função que elas têm. Imagina um fio estendido. É a estrutura primária que acaba de ser formada. Ela é linear e não tem função. Agora, se eu enrolar esse fio, já vai formar uma estrutura secundária, que pode ser hélice ou alfa-hélice ou um leque, que é a folha beta preguiada. Por exemplo, nós temos aí a alfa-hélice e o colágeno. Então, ele é totalmente embolado e forma ali hélice. Agora, se eu embolar de verdade todo esse emaranhado de fios, vai formar a estrutura terciária. A albumina, por exemplo, é a estrutura terciária, está presente no ovo e no seu sangue, controlando a quantidade de água que tem dentro dele. Agora, a estrutura quaternária é só pegar várias terciárias e juntar. Por exemplo, a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de gases, principalmente oxigênio, nas nossas hemácias. Está vendo? Isso é muito importante. Agora, vamos às mudanças que uma proteína pode ter, dependendo das condições. As proteínas dependem basicamente da temperatura e do pH, que altos ou baixos demais podem quebrar as ligações de hidrogênio e desnaturar a sua estrutura. Presta atenção, ligações de hidrogênio principalmente. O nosso corpo, por exemplo, tem proteínas funcionando a 37 graus, 37,5 graus. O pH muda de acordo com o local. Na boca, enzimas funcionam com pH neutro, ou seja, em torno de 7,2. No estômago, em pH ácido, em torno de 2. Então, vamos finalizar agora. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos, mas elas podem ter mais coisas. Se forem só aminoácidos, elas são proteínas simples. Se tiverem algum grupo anfótero ligado a ele, aí ela vai ser chamada proteína conjugada, entendeu? A hemoglobina é conjugada porque tem ferro. Mas para que servem as proteínas? Vamos finalizar agora, hein? As proteínas podem ser estruturais, por exemplo, a queratina da pele, do cabelo, das unhas, o colágeno que dá forma à sua pele, que reveste órgãos. As proteínas podem ser sinalizadoras, por exemplo, os hormônios, a insulina, que vai permitir a entrada de glicose na célula para você ter energia. Proteína pode ter função de defesa, que são as famosas imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos, que agora estão em alta, né? Por causa da Covid-19. Elas são armas de defesa das nossas células, chamadas linfócitos B. Anota isso aí, hein? Tem proteína com função energética. A galera de academia gosta muito dessa proteína porque ela é capaz de regenerar o ATP, porque ela carrega o fósforo dessa molécula, formando a fosfocreatina. É a creatina! E por último, enzimática, que são proteínas capazes de catalisar reações e acelerar o processo de síntese ou quebra de moléculas. Isso eu vou explicar com mais detalhes em uma aula só sobre enzimas, hein? Então é isso, pessoal! Tudo sobre proteína você aprendeu hoje, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever no nosso canal para valorizar esse conteúdo, para a gente poder continuar com esse trabalho aí e levar a educação gratuita para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com você. Enxerda, Tia Tayoba!